Gol do Brocador nos acréscimos. Jogo encerrado e contas acertadas com o Bahia. Fazia tempo que ele estava engasgado, cara. Fazia, mas aqui quem canta de galo é a gente. O placar foi 4x1, mas foi suado. Valeu até um desabafo na entrevista coletiva. Aqui no Comando Esporte tem homem, porque eu escutei muita bobagem, até de pessoas que eu gosto, falando de entregar e de não entregar. Então essa vitória de hoje me deixa muito satisfeito. No primeiro tempo, muitas chances e nenhuma no gol. Diego Souza parou no goleiro Douglas Pires. O Bahia tinha o relógio correndo a favor e vez ou outra ainda assustava. Nessa, Souza quase marca. As emoções estavam guardadas para o segundo tempo. A primeira aos seis minutos, quando Richelli subiu mais que a defesa e guardou. Aí vem Max Biancucci para empatar o jogo e deixar o Bahia perto da classificação. Depois que Douglas defendeu e Hernani perdeu o rebote, parecia não ter mais jeito. Só parecia. Durval ajeita de cabeça e o Brocadora acerta o pé. 2x1 aos 33 minutos. Ainda faltava um gol, mas com a expulsão de Tales, o caminho estava aberto. E aos 40, Elber aproveita a falha de Gabriel. Aí não faltava mais nada para a festa de mais de 8 mil rubro-negros na ilha. Ganhar do Bahia. Muito tempo que a gente queria isso. O gol de Hernani, aos 49, foi só o carimbo no passaporte para a fase internacional da Sul-Americana. E serviu também para quebrar de vez o jejum de vitórias do esporte. Acho que o grande mérito foi a maturidade da equipe, de saber buscar o gol a todo momento. E a qualidade de converter. E a qualidade de converter.